Essa é a minha Maria e o Roberto. Foi uma manhã muito feliz. Obrigado, Maria, por você existir na nossa vida. Um beijo da Noca. Essa é a Galena e tem junto dela a Pirita. Rádio Galena, ela é uma pedra que na Segunda Guerra os alemães usavam os fios e conseguiam pegar a radiotransmissão, por isso que ela é chamada de Rádio Galena. E essa é a Pirita, que é a pedra da prosperidade do povo cigano. Porraus Seixas, ela é chamada de ouro de tolo, porque as pessoas pegavam um pouquinho dela e falavam que era ouro. E tentavam trocar. O que a Noca pegou hoje é essa daqui. Qual que é? Silício Arco-Íris. Silício Arco-Íris, pedra indiana, também conhecida como bismurra. Peguei uma dessa hoje, gente. E ela ajuda a limpar a radiação e ela beneficia a pele. E tem a Purpurita, que é toda púrpura mesmo. Olha, roxo, né? E a, mostra. E a ametista, a pedra de trabalho é a hipófise, ajuda na concentração. E essa? Essa daqui é um quartzo fumi. Gente, essa daqui, ela é a especialista nas pedras. E essa é uma ágata que foi aberta. No meio tem cristais. Essa é o olho de tigre, bruta. Olha que linda. Cristal de rocha. Ainda temos aqui uma peça que a gente não é para comercializar, porque é um fóssil de milhões de anos, chamado Nautilus. É só para estudo. Tem a geometria sagrada nela. Tem a geometria sagrada? Isso. Aí é linda. Quem olha de pertinho, vê toda a... Ah, é? Deixa eu abrir o zoom. Ah! Você consegue ver todo o desenho geométrico que a natureza faz. Gente, eu compro todas as minhas pedras que eu venho aqui em Mangonguá. Fala seu lugar. Fora da lei. Fora da lei, ó. Box 75 do Luiz. Olha, eles são maravilhosos. Que é artesão há 50 anos. E, ô Luiz, você é muito maravilhoso. Faz 30 anos que eu te conheço. Obrigado. Ó, e ela, gente, é só essa paz aqui, ó. É, e é teacher. É teacher. Ela é uma teacher. Ô, Juliana. Ela vai para o meu canal. Vou colocar ela segunda-feira no meu canal no YouTube, Orquídeas com a Noca. Tá bom? Obrigado. Olha, gente, é muito show aqui. Dá o seu nome. Fala seu nome. Oi? Fala seu nome. Meu nome é Elbia. Elbia. Elbia, mas pode me chamar de Bia. Bia. Eu não sei o que tem. Deus abençoe por você, tá? Eu te amo. Toda vez eu venho aqui ver a sua alegria. Eu gosto de ser o hospital. E eu vou tirar uma foto com você. Eu vou tirar uma foto com você. Obrigado. Aplausos. Obrigada.